E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar mais uma voltinha de bike aí, finalzinho de tarde aí, gostoso pra pedalar, né? Vamos até o Correio e lá eu vou dar uma calibrada no pneu da bike e vou mostrar o trajeto pra vocês aí, beleza? Acompanhe aí, deixe um like, comenta e dá algumas sugestões aí no vídeo aí pra tá melhorando, beleza? Vamos lá, vamos pedalar! E aí, já estamos aqui em frente a Ventuno, aqui uma loja de doce, e a gente vai subir daqui, ó, a rua, que é a estrada aqui, vai até o Correio. Aí vamos passar na ciclovia, aí vamos subir pela parte de cima, entrar na cidade e parar no poço lá pra entrar o pneu, beleza? Vamos lá! E aí, ó, pessoal, antes de subir aí, ó, tava aqui na Ventuno. Ó quem que eu encontrei aqui, ó. Ó, o Pernambuco, famoso Pernambuco aí que voa de paraglider, e agora voa de moto também, ó, a motinha do homem. Agora não é só o Pernambuco que voa de paraglider não, é o Pernambuco que voa de Z900. Top, hein, Pernambuco? Parabéns aí pela conquista aí, que seja muitas aventuras aí. É isso aí, vamos lá! E aí, ó, 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 ó. E aí, 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 ó, ó, ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, ó, ó. E aí, pessoal, chegamos aqui na ciclovia, ó. Aqui já divisa com o córrego ali, a placa divide o córrego. A empresa ciclovie aqui nova, ó, ó. E aí, ó, 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 ó. Estância turística aqui No córrego, aqui bem no meio da ciclovia Tá vendo? A ciclovia continua pra baixo E aqui fica aberto, só que até aí sim Mas agora já deve estar fechado Vou mostrar ali o nome da cidade de novo Que eles fizeram A prefeita Eliana Tá de parabéns Vamos lá, vamos continuar Olha que legal aqui, que foi inaugurado Eu amo o córrego Parabéns aí ao Eliana Ao Kleber Rosa O Secretário de Turismo Tá de parabéns Camboim não tem um desses Você não vai ver vídeo, porque é muito feio Aqui é um moinho E lá embaixo é a Estância de Turismo Vamos continuar o pedal Olha que paisagem bonita O sol Atena, a ciclovia ali embaixo E eu tô aqui na rua de cima Aqui na estrada de terra Olha que legal Lá no fundo a pedra de São Domingos E a estrada ali Depois daquele morro ali já ocorre E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá no posto calibrar o pneu lá. Pessoal, chegamos aqui no borracheiro. Vou colocar 30 libras lá. O pneu de trás tá careca, ó. Tá vendo? Por isso que eu tô andando só esses percursos pequenos, tá vendo? Tá com riso, ó. Tá vendo? E eu vou calibrar isso aqui, que isso aqui tá com... Tá meio murcho. Vou calibrar aí e depois vamos continuar o passeio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar aí o passeio. A ciclovia começa ali, ó. Tá vendo? E vamos... Continuar. Vamos lá. Tchau. 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 Tá entardecendo já. Vamo lá. Só tomar uma águinha aqui, dá uma olhada e vambora. Vamo lá. Vamo continuar o passeio. Se inscreva no canal. Prontinho, cheguei aqui em casa, terminei mais um rolê de bike aí, eu vou subir o vídeo aí pra vocês, e espero que se vocês curtiu o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa um like, se inscreve aí pra estar acompanhando as aventuras, beleza? Até a próxima aí.